Oi gente, eu sou a Lari do blog Vidas em Preto e Branco e hoje eu vou falar sobre 10 livros que eu li, gostei, mas não me lembro direito da história. Isso acontece às vezes comigo porque eu leio desde muito nova, então tem muito livro que eu li na época da escola ou quando eu era ainda mais criança que eu não lembro direito da história. Eu lembro da sensação de ler, eu lembro de gostar de ler e às vezes eu lembro dos pontos principais da história, mas não lembro, sabe, da história. O primeiro livro que eu vou falar são 5 livros, na verdade, que é a série Percy Jackson e os Olimpianos. Eu gosto muito de Percy Jackson, eu tenho os livros de Percy Jackson e eu quero muito reler, porque eu lembro que são livros maravilhosos e, tipo, é sobre mitologia e eu amo mitologia e eu quero muito reler eles novamente. Só que eu queria ler eles e já começar a ler Os Heróis do Olimpo, que eu não tenho, então eu tenho que pegar esses emprestado pra poder reler esses e já ler junto com os outros. O segundo livro, tá coçando, desculpa, é sobre o signo de gêneros. Eu li esse livro, eu peguei da biblioteca da escola que eu estudava e eu li um dia que eu fui no sítio com os meus pais e a minha irmã e eu li ele lá. E eu lembro que é um livro muito gostosinho de ler, é uma história um pouquinho mais adulta, não é um infanto-juvenil como a maioria dos outros que eu vou falar aqui, mas eu lembro que é uma leitura bem gostosa. Eu tenho um exemplar que eu consegui numa troca no Scooby e eu acho que ainda esse ano eu vou reler ele, não tenho certeza, não vou prometer nada, mas eu espero que eu consiga reler ele esse ano. O Mistério do Caderninho Preto é um livro que eu li, acho que eu tava na quinta ou na sexta série, e é um mistério nacional, eu adoro mistério desde criança, e eu lembro que foi muito legal ler ele e tentar desvendar o mistério. E eu queria muito reler ele e ler pro Miguel, mas eu não entendo ele tão, né, complica. O próximo livro é Brinha Azul, a história de uma calça. Eu lembro que eu li esse livro pelo menos umas três vezes quando eu tava na escola. É um livro que vai contar a história de pessoas que, a única coisa que elas têm em comum é a mesma calça jeans. A calça, começa a história da calça sendo feita na fábrica, aí ela vai pra loja, vai pro primeiro dono, aí algo acontece que essa calça vai pra outro dono, e é assim que vai contando a história. E é muito divertido. É um ótimo livro pra sair de ressaca literária. O próximo livro também é sério. Estou roubando. São os livros de Eragon. Eu li eles, acho que eu tava pra sair da escola já, tava no terceiro colegial, por aí. E eu peguei emprestado pra ler. E são livros maravilhosos. É fantasia, eu amo fantasia. E são livros muito bons, mas eu não consigo me lembrar direito da história. Eu lembro muito pouquinho. E eu queria muito comprar os quatro livros, até porque eu não li o último livro, eu li só os três primeiros. Quem sabe esse ano eu ainda consigo comprar ele. Próximo livro, mais um da escola. Todos praticamente são da escola, gente. O diário nem sempre o secreto de Pedro. Eu li esse livro porque na época eu tava muito, assim, lendo livros que são diários. Eu li o diário de Biloka, muitas vezes. E muitos outros diários. E esse me chamou muito a atenção porque era o diário de Pedro. Não era de uma menina, era do Pedro. E é muito, muito divertido. A única coisa que eu lembro também é que é um livro divertido. Eu não lembro sobre o que fala, qual que é o ponto principal. A Cidade das Feras, mais um livro que eu li na escola. Só que eu acho que esse eu peguei da Biblioteca da Cidade, não da Biblioteca da Escola. A única coisa que eu lembro é que fala sobre índios. Só. Insônia. Esse eu peguei na escola, eu lembro. Mas é só isso que eu lembro mesmo. Não lembro em nada, nada, nada do livro. Nada, nada, nada. Uma vergonha, mas eu não lembro. Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Fica quietinho, que a mamãe tá falando. Mamãe, 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 mamãe. O próximo livro, deixa a mamãe folha, ó. É, como se tornar o pior aluno da escola, do Danilo Gentili, que virou filme. Olha lá, o Miguel, pra quem tava com saudade. É, como se tornar o pior aluno da escola. Eu li na aula, alguém da sala levou pra escola e a gente leu, todo mundo tava lendo o livro. E é o tipo de livro que eu só lembro que é assim, se você lê, você esquece. Porque, tipo, é sobre pegadinhas. É formas de ser o pior aluno da escola. Coisa que eu nunca fui. É, e o último livro é Deus Me Livre. É um livro da coleção Vagalume. Eu tinha esse livro, eu emprestei esse livro, nunca mais vi o livro. É triste, mas aconteceu. Eu lembro pouquíssima coisa do livro, quase nada. E é uma pena, porque eu lembro que era um livro que eu lia constantemente. Eu tinha pouquíssimos livros, então eu sempre relia os que eu tinha, quando eu não tinha nada que me interessava na biblioteca. É isso, eu indiquei dez livros aqui. São dez livros muito bons, a maioria é infanto-juvenil, ou até infantil. Mas eu acho que isso não tira nem um pouco o valor deles, porque são livros bem divertidos e que me marcaram de alguma forma pra eu estar falando deles aqui. E é isso, o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado, um beijo grande e até a próxima. Tchau!